Campeonato Paulista no Clássico da Noite de Sábado, São Paulo e Santos. O estreante Lúcio recebe nas costas de Alexandre, dribla o goleiro Rogério e faz. Santos 1 a 0. Mas Rogério se vinga. O goleiro bate a falta e empata para o São Paulo. 1 a 1. Segundo tempo, Serginho cruza. Cabeçada de França. Final São Paulo 2, Santos 1.